E o ministro interino da saúde, Eduardo Pazuello, disse que o governo vai fechar um acordo com a Universidade de Oxford ainda esta semana para produzir a vacina. Foi nesta terça-feira, durante uma audiência no Congresso, que acompanha as medidas tomadas pelo governo federal para combater o vírus. Pazuello fez um balanço da aplicação dos mais de 39 bilhões de reais em créditos extraordinários destinados ao Ministério, como a compra de 4.852 ventiladores pulmonares e a habilitação de 8.600 leitos de UTI. E destacou ainda o trabalho da indústria nacional na produção de insumos e na fabricação de máquinas e equipamentos para suprir a demanda brasileira. Isso foi uma vitória da terceiro setor, que foram quatro empresas iniciais que se mobilizaram e receberam esse incentivo para produzir em massa. Pazuello anunciou também que, até o fim da semana, o Brasil vai fechar um acordo com a Universidade de Oxford, na Inglaterra, para participar das pesquisas e produzir aqui no país uma vacina contra a covid-19. Vamos lá ver.